Música Muito boa noite rapaziada, são exatamente 21 horas, olha só, pontual, 21 horas, toda segunda-feira, é, pontualidade, tudo que você vai fazer é importante ter pontualidade, muito obrigado pessoal, hoje nós vamos falar de um assunto bem bacana para vocês, que é um assunto que pega muito nos iniciantes, tá bom, sobre troca de acordes, então queria desejar aí uma ótima aula para vocês, quem puder avisa seus amigos aí, é, essa live vai ficar gravada e vocês podem compartilhar, assistir uma, duas, três, quatro, cinco vezes, beleza? E dá essa moral aí para a gente aí no Facebook, quem está no Facebook, quem está aqui no nosso canal do YouTube também, boa noite Brian Lima! Boa noite professor Damir, boa noite pessoal que está chegando aí, quero desejar para vocês uma ótima semana, uma ótima segunda-feira, hoje com mais uma live de conteúdo aí, para poder aprimorar os conhecimentos de vocês, só que o seguinte, tenho um pedido para vocês, quem está aqui no YouTube junto com a gente, já chega esmagando o dedo no like, compartilhe essa live com os seus amigos, comenta aí no chat, já vão pensando, formulando suas perguntas para quando a gente terminar aqui de dar o nosso raciocínio, a gente poder responder vocês, e quem está no Facebook e quiser dar aquela moral com as estrelas para nos apoiar no nosso trabalho, a gente agradece demais esse apoio de vocês, certo? É isso aí, nós temos aqui, antes disso eu vou falar um boa noite para o Bismarck, para o meu irmão, amigo, pai, filho, tudo, Nicolau, é isso aí, Nicolau, Sebastião de Souza, muito obrigado, Prê, está aí também, muito obrigado, Prê, Prê Taju, é a nossa grande Elane, grande capatronista, Diego Severo, Edmar, muito obrigado, Lázaro está aí também, olha só, Marco Antônio, Rafael da Silva, Guilherme Couto, Guilherme Salgado, Luzinha, Ribamar, Luiz Fernando, olha só, tanta gente, que obrigado, muito legal, o Neylor está aí também, Cris Gorandré Chaves, não dá para falar o nome de todos, mas se sintam abraçados, Ivan, Carlos Alberto Sálice, e é isso aí, Sidney Martins, Vitor Romano, vamos que vamos, muito boa noite, galera, qual é o tema da live de hoje, Brayama? Obrigado por mais a presença de vocês, e o nosso tema então é, como ganhar agilidade e velocidade na troca de acordes no cavaquinho, a gente preparou para vocês aqui alguns passos e algumas dicas importantes, porque assim, para se você ganhar agilidade na troca de acordes, para você ter velocidade, existem vários processos, como a gente sempre fala em todas as lives aqui, não se sobe uma escada pelo décimo degrau, se sobe a escada pelo primeiro, pelo segundo, você precisa ir degrau a degrau para você alcançar o seu objetivo, para você chegar nesse nível de conseguir trocar os acordes com uma velocidade boa, com uma sonoridade legal, com um acorde limpo, existem alguns processos que a gente precisa fazer, então a gente vai passar certinho para vocês aqui, todos os processos, e um deles, né, mestre Damiro, o que a gente vai começar aqui, para passar para vocês, e tão fundamental, é que você primeiro trabalhe, né, para quem é destro, né, quem é destro vai trabalhar aqui com a paleta na mão direita, então vamos falar aqui agora das notas e dos acordes, trabalhar a independência dos dedos, essa é uma das partes fundamentais, é o início de tudo, por isso que a gente diz que não se sobe uma escada pelo décimo degrau, você sobe pelo primeiro, porque a mão aqui das notas e acordes precisam sim de ter uma certa independência, você trabalhar exercícios para você melhorar a sua agilidade nos dedos, então esse é um dos passos primordiais, o mestre Damiro vai dar também, falar um pouquinho sobre o que ele pensa sobre esse assunto, porque é o passo principal para você começar a ganhar agilidade nos dedos, certo mestre? Isso, tem de você, né, conhecer o começo, claro, muita gente pula uma etapa fundamental, ah, já vai direto para os acordes, ou se não, já vai direto lá para as músicas, está errado, o correto é você trabalhar o seu dedo, porque nunca pegou no instrumento, imagina, a primeira coisa que a gente tem que fazer é trabalhar, né, reconhecer as cordas, onde está localizado cada acorde, o professor, o que isso tem a ver com o tema de hoje, de troca de acordes? Tem tudo a ver, tudo, então assim, se você não passar por esse processo, que nem o Brian falou, vai chegar na hora dos acordes lá, e você vai estar engasgando, então não adianta, ó, eu garanto para vocês, façam o passo a passo correto, para você poder chegar lá, e chegar com maestria, chegar desenvolvendo legal, isso daí é primordial, então a primeira coisa que a gente passa no curso, é o exercício de cordas, né, de cordas soltas, com a palheta, para você poder reconhecer, né, e tentar estudar isso aqui sem olhar, né, quatro toques, depois três toques, faça devagarinho, isso aí aos poucos você vai desenvolvendo, pô, professor, é chato esse exercício, escolher o cavaquinho, quando a gente escolhe um instrumento, a gente não pode achar que é chato, porque foi você que escolheu o instrumento, então quando você escolhe, tá, e você tem que estudar, então tem que respeitar o processo do instrumento, senão é como eu falo, vai pegar o tamborim, vai tomar sua cerveja e pronto, mas escolher o cavaquinho, precisa treinar da forma correta, e eu e o Brian, nós estamos aqui, para poder direcionar da melhor maneira possível, certo, Brian? Certo aí, mestre, então assim, como o mestre Damir acabou de falar, sobre esse lance de você primeiro utilizar, conhecer a sua mão direita, né, fazer esse treinamento de paleta, com quatro toques, primeiro, sempre usando esse movimento de paleta alternada, para você primeiro, ter o controle da sua mão direita, porque, ó, esse movimento de para cima e para baixo, depois você vai usar também quando você for fazer a paletada, então esse movimento aqui, ele é fundamental que você consiga fazer no início, para depois, quando você for fazer a paletada, você já conseguir fazer também, então, treina bem isso aqui, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, assim para baixo, ó, três, quatro, dois, três, quatro, pronto, professor, já fiz uma vez, repete mil, só esse de quatro toques, repete mil, só esse aqui, indo e descendo, subindo, descendo e subindo, depois pode fazer com três toques só, um, dois, três, 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 mais mil vezes, depois faz só com dois toques, um, dois, 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 depois faz só com um toque, um, dois, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3 Por que que precisa fazer esse treinamento? Pra você, quando não tiver lá Começar a fazer os exercícios, por exemplo Pra aí você trabalhar a mão aqui Das notas, você não vai ficar assim, ó Você fica perdido Você quer olhar pras duas mãos ao mesmo tempo E aí você fica assim, ó Dividido Então se você primeiro treinar a sua mão Estudou errado, né? Então, esse treinamento Ele é o primeiro Pra quem tem o curso de Cavaquim 2.0 Sabe que o começo de tudo É esse treinamento Paleta alternada Então, quando você se sente seguro Aí sim você pode passar pras próximas lições Por isso que já é feito dessa forma Já foi ali A forma que tá sendo estudada É tudo muito bem pensado Tudo muito bem estudado Testado por vários alunos Então, isso é o verdadeiro passo a passo Também não adiantaria a gente chegar aqui E sair mostrando acordes pra vocês Porque isso não dá resultado Só isso não vai dar resultado Existe um processo antes disso Pra que a gente poder chegar Aí exatamente até Onde a gente precisa falar pra vocês No processo das trocas de acordes Então sim Precisa passar por esse lado aí Quanto tempo que eu estudo disso de paleta Que faz 5, 10 minutos por dia Isso daí vai te ajudar demais E depois sim Você vai sincronizar O exercício dessa mão aqui Com a paletada E você não vai se preocupar mais Em errar Tem muita gente que aperta uma corda aqui E toca a corda de baixo Aperta de baixo E toca de cima Por que isso? Verdade Por que isso acontece? Quer dizer, você tá estudando errado Você tá perdendo o seu tempo Então se você estudar uma coisa primeiro E depois estudar outra Ninguém tira esse conhecimento de você A gente tá aqui pra ajudar vocês Então é fundamental que vocês Procurem fazer o que a gente tá falando Porque é experiência própria A gente já passou por todo esse processo O Brian é um pouco mais novo que eu Pouco É mais novo que eu Mas ele pode falar mais ainda Qual foi a evolução dele Quando ele entrou pro curso Cavaquinho 2.0 Ele falou Precisa estudar Aí ele pegou o curso Fala Deixa eu te falar com esse carinha aí Deixa eu ver Qual é que é Aí foi lá E ele viu que Pô, mas isso aqui eu já sei Ele chegou a falar pra mim Mas ele falou Putz, mas fez uma diferença na minha vida Que é a diferença que hoje Ele tá tocando Super legal, super bem Então por isso Quer tocar bem? Faça o passo a passo Certinho, Brian? Comecei errado Como várias pessoas começam Como a gente já cansado de saber E não é nem culpa nossa Opa, caiu Não é nem culpa nossa São processos que a gente acha Que a gente Ah, eu vou comprar um instrumento Eu já vou sair tocando Mas não é assim A gente tem que sim Ter um profissional Uma pessoa que saiba nos direcionar E eu fiquei uns dois anos assim Remando, remando Ah, vou assim Vou assim Pegando música Imaginem Hoje eu tenho uns seis anos de instrumento Imagina se esses dois anos que eu passei lá Tentando tirar música Vendo música E cada música que eu pegava Era três meses pra poder tirar E ainda tinha que rezar Pra não esquecer a música E não esquecer os acordes Que tinha que tocar Então Foram três meses Seis meses Nove Doze meses São quatro músicas por ano O que eu poderia ter aprendido De exercícios De palhetada De outras questões Do estudo Da teoria Nesses dois anos Então É por isso que a gente fala Não A gente não se sobe degrau Não sobe escada pelo décimo degrau É aí que a gente quer chegar Leandro Leandro Mendes Ele deu um chat Como é que foi Opa Leandro Mendes Leandro Mendes Obrigado, viu Alô, Leandro Obrigado, Leandro Estamos juntos Fortalecendo o nosso trabalho E daí, pessoal Dá o seu superchat aí Porque se vocês Estão dando superchat A gente vai dar Respondendo a pergunta de vocês Então é muito importante Essa participação aí Porque daí Você também tem prioridade Pra receber a pergunta Na hora Que vocês dão o superchat Beleza? Então Aí O seguinte Depois que você Trabalhou muito Né Essa mão O que você vai fazer? Você vai sincronizar Com exercício de digitação Eu Garanto Pra você Se você fizer Todos os dias De 5 a 10 minutos A combinação De dedos Você não É Você vai ter Uma evolução Muito maior Do que estudar 8 horas por dia Olha só Então aqui Na mão direita Você já Já estudou Agora a gente vai Sincronizar Dedo 1 E dedo 2 Tá? Só o 1 e o 2 Devagarinho Aqui nós não estamos Falando de corrida Não Ó A gente tá Sincronizando Esse exercício Pra fazer Que os dedos Se movimentem Na casa Correto Tá? O que tem a ver Professor Isso com os acordes? Tem tudo a ver Tá? Tem tudo a ver Ninguém entra Ninguém entra no jogo Palmeiras e Flamengo Ou Corinthians e Flamengo Sem treinamento Não dá Então aqui ó Dois dedos primeiro Depois Três dedos Depois Quatro dedos Isso aqui vai te levar A um outro patamar Nossa professor É verdade Isso aí Isso daí Realmente Tem um Uma evolução Garantida Porque tudo que a gente passa Hoje eu falei na live do meio dia No meu Instagram Que tudo que é passado Por mim Por Brian Né? Que a gente passa Para os alunos Não tem nada Que não seja comprovado Com o próprio aluno Certo? Eu dei muitos anos De aula presencial E fiz teste Para poder criar Esse curso aqui Foi tudo testado Com alunos De aula presencial Então esse curso De Cavaquinho 2.0 É um curso Que deu certo Por quê? Porque tudo que está ali Foi testado E aprovado O que não foi aprovado Eu não coloquei no curso Para encher linguiça Então Aprenda a tocar Cavaquinho .com.br É isso aí Brian Isso aí E uma outra coisa Né Mestre Quando a gente está Iniciando no estudo É muito comum A gente Passou por esses dois Primeiros processos ali E aí A gente vai Começar a trabalhar Depois é a nossa mão direita Certo? A gente vai trabalhar A mão direita E vai começar a trabalhar A batida lá Para poder começar A pegar ritmo Né? Ta 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 Um, dois Papa Um, dois Três Papa Um, dois Papa Um, dois Três Papa Você vai estar Trabalhando lá A sua mão direita Para poder trabalhar o ritmo Aí chega um determinado momento Que começa a entrar os quadradinhos Você já treinou bastante Lá os exercícios Edson Oliveira Oba É isso aí Alô Edson Obrigado pelo superchat Tamo junto Edson Oliveira Obrigado É isso aí É isso aí É isso aí Dê uma força aqui Para nós Está ótimo Vamos que vão Top A gente está lá Fazendo lá o exercício Lá de paleta Lá Agora treinando Com batida Aí você vai começar A fazer A progressão E aí Esses dois caras Aqui Dedo três e quatro Aí você começa A fazer os acordes Ah professor Meu dedo três e quatro Não vai Não vai Não vai De jeito nenhum O que eu posso fazer Para melhorar esses dois dedos Porque daí Por exemplo Chega no ré maior lá E aí você começa A montar um acorde Assim Um por um E o dedo três e quatro Não vai E você levanta Até o braço O braço vai lá no teto Você levanta até o cotovelo Que não tem necessidade Para poder encaixar Então o que a gente Precisa fazer Treinar esses dois caras Aqui Dedo três e quatro Como Exercício de articulação Neles Um Dois Só com o dedo três e quatro Por quê? Para você trabalhar E fortalecer Esses dois dedos Porque são os que mais Necessitam Fortalecimento Quando você vai no banco Você não digita A senha do banco Assim Com o dedo quatro Com o dedo Digita Com o dedo indicador Quando você quer fazer Alguma coisa feia Você não usa esse dedo Você usa o dedo no meio Que eu não vou mostrar aqui Mas aí você usa Então esses dois dedos aqui São pouquíssimo utilizados A gente usa mais para quê? Para apertar alguma coisa Para a força E para pôr aliança E para pôr aliança Exatamente Senão Senão seria só assim É que nem desenho animado É só três dedos Três dedos que funciona mesmo De verdade Polegar para apoio E dois dedos aqui Então o dedo três e quatro Eles precisam De um treinamento extra Eles precisam fazer Esse reforço Na articulação Aqui Pode fazer também Um de martelo Que a gente chama Para quê? Para você martelar Assim ó Você bate uma vez A nota E bate depois com o dedo Para quê? Para você ganhar força no dedo Pode ver que vai ficar fixo E o outro só vai martelar No começo vai ficar assim ó Você não vai ter força Mas depois com o tempo Você vai ganhando agilidade com ele Isso é fundamental Para você ganhar força E começar a criar a independência Desses dois dedos aqui Então isso também é uma dica importante Para você ganhar essa agilidade E existe um ponto Mestre Que eu queria tocar aqui também Para a gente poder falar E é uma questão Que a gente ouve muito Que é essa questão Da ansiedade do aprendizado Certo? Com as comparações A gente vê muita gente Que tem essa ansiedade De querer aprender logo Ah professor Quanto tempo que eu vou aprender Poxa Esse exercício é muito chato Ah Eu vou ficar nessa batidinha Tá ruim Eu não consigo Gente O instrumento Ele existe em vários processos Se a gente sair Ah não Vou estudar só um pouquinho aqui Ah vou passar aqui Vou fazer só quadradinho de dói De ré Vou passar lá para os próximos E assim você vai avançando E é o que a gente sempre fala A bola de neve Ela vai aumentando Quando você olha para trás Tem aquela bola de neve enorme Que você não tem como segurar mais Então por isso que é importante Passar por todo o processo Fazer o passo a passo certinho Para que você não tenha pedras no caminho Quando a gente às vezes tem uma pedra no caminho Aí você quer desviar Faz um caminho totalmente contrário O caminho é muito mais E às vezes pode até desistir no meio do caminho Porque você não teve coragem de tirar aquela pedra que estava ali Então a gente tem sim Que durante a nossa trajetória do instrumento Ir valgando e tirando todas as pedras do nosso caminho As dificuldades É uma outra coisa que muita gente fala Eu tenho dificuldade Eu tenho dificuldade Quem que quando começou a jogar futebol Quem começou a andar de bicicleta Quem teve que trabalhar a primeira vez Não teve dificuldade em alguma situação da sua vida A dificuldade ela faz parte do aprendizado Sem a dificuldade Alguma coisa de errado você está fazendo Se você está com muita facilidade Então é sempre bom a gente dar uns passos atrás E analisar qual é a forma que a gente está trabalhando As situações no instrumento A dificuldade ela é normal Porque a dificuldade ela te fortalece Para você ter mais vontade de poder Olha aí o André Chaves aí André Chaves Muito obrigado pelo super chat Super chat É isso aí André Valeu mesmo Vamos que vamos O mestre quiser cumprimentar isso que eu estou falando Eu acho que é importantíssimo também né mestre Esse assunto Daqui a pouquinho a gente vai responder Responder algumas perguntas Então indo para a prática Que é o interessante aqui para a gente Você vai trabalhar Esse lance né Da palheta Depois digitação Aí vamos chegar No principal aqui Que é a live de hoje Que é Troca de acordes Beleza Como melhorar a nossa troca de acordes Como ficar rápida Você faz Faz todo dia Digitação E isso é legal Vai aumentando aos pouquinhos a velocidade Legal Aos pouquinhos Não pule etapas Ah eu fiz isso uma vez só Não adianta Aí o que você vai fazer Vai começar A treinar o quadradinho de dó Primeira coisa que você vai fazer É reconhecer Qual é a posição dos acordes Certo Ó Você vai fazer isso aqui Não vai palhetar ainda Não Não palheta Não dá palhetada ainda não Monta o acorde Vai passando devagarinho Decorou isso aqui Não fica olhando no papel Se você já decorou Você olha no papel Só para decorar Depois Você Fecha o papel Fecha a pasta Tem que memorizar Memorizando Você domina muito melhor O instrumento Tá Não fica olhando em papel Porque isso daí Atrapalha um pouco Depois de certo tempo Dó maior Agora que Olha só a dica Hein gente Essa dica vale muito Vamos palhetar agora Somente Para baixo Quatro toques Ó Deixa eu vir mais pra cá Batidinha do relógio Então assim Quem tiver dificuldade em quatro Bate oito Faz oito Depois faz quatro Faz bastante isso Até você Só passa pro próximo A hora que você se sentir seguro Né Então Continua fazendo digitação No dia seguinte Continua fazendo palhetada Digitação A batida Né Desenvolvendo a levada E a troca de acordes Vamos lá Agora eu vou tentar quatro Ó Eu já fiz oito Agora eu vou no quatro Um Dois Três Não adianta fazer assim ó Que não vai dar tempo Dos dedos seguirem Tem que fazer ó Um Dois Três Quatro E um Dois Dentro do tempo Isso é primordial Pra sua troca de acordes Fez quatro E já tá saindo legal Aí você vai pra dois Certo? Aí depois vai pra um O nosso grande X da questão É quando você consegue fazer Um tempo só Pra cada acorde Quando você conseguir fazer Uma batida Pra cada acorde Aí sim Né Eu vou deixar o Brian Mostrar aqui Dois tempos E depois mostrar Um tempo No quadradinho De dó Certo Vamos lá mestre Inclusive Uma situação muito legal Que você tá falando aí E às vezes é um ponto Que a gente até acaba Deixando de dar atenção Porque toda vez que você tá contando Um número E fazendo a troca do acorde Você tem que prestar atenção Vou lá fazer com quatro tempos Aqui por exemplo Na contagem Essa mídia faz assim Um Dois Três Quatro E Um Por que que tem esse E? Porque às vezes Quando a gente tá fazendo A troca do acorde Nesses treinamentos Se a gente fizer assim Um Dois Três Quatro Um Já fica rápido E às vezes Até você montar o acorde No início Pode gerar alguma dificuldade Então você fazer dessa forma Que o mestre tá falando E falar esse E Antes de trocar Se você for fazer Em oito tempos Por exemplo Um Dois Três Quatro Cinco Três Sete Oito E Um E Um Esse E Dá um tempo certinho Pra você trocar o acorde Dentro de um tempo perfeito Então você consegue sim Trocar um acorde melhor Com a precisão melhor Também nesse tipo de treinamento Então Fez lá em oito tempos Fez em quatro tempos Vamos mostrar em dois tempos aqui Um Dois E 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 Um Um Dois E Um Mas se o acorde Vendo assim Estrutor Obrano Professor Damiro Um Dois E Um Não tem problema O acorde não vai ficar 100% limpo nesse início O importante é você conseguir fazer a troca Dentro do tempo Um Dois E Um Sexto Um Dois E Um Dois E Um Dois E Um Dois E Um O importante é o tempo da troca do acorde A limpeza do acorde Ele vem durante um tempo Então Nesse primeiro momento Não se preocupe se o acorde está saindo com o som Claro Não pode estar por exemplo assim Você fazendo um ré menor com o dedo Tudo torto Mal encaixado Aí não Tem que tentar encaixar com o dedo certinho Mesmo que ainda Bata uma corda Uma notinha suja ali Não tem problema Isso é normal acontecer O importante é você Montar o acorde da forma correta Certinho Com todos os dedos encaixados nas casas ali Né Podemos dar maior Às vezes o dedo O dedo dois aqui Ele dá uma Uma batida aqui Alô Pedrão Obrigado Pedrão Tamo junto Vou ocupar Às vezes o dedo dois Ele dá uma batida aqui na corda Na corda sol Na terceira corda ali E dá uma sujadinha no acorde Tudo é questão de posicionamento Aos pouquinhos a gente vai aprimorando E vai entendendo isso mais Mas isso Deixa eu só complementar Mas isso aí é um processo Que Dentro do curso de Cavaquinho 2.0 A gente fala muito sobre isso Que não há necessidade No momento De limpeza A limpeza só vai sair Quando tiver que sair Então você está Desenvolvendo Que nem o Brian falou Quatro Oito tempos Não adianta A gente Você fazer aqui Oito tempos Ah Consegui E depois Querer palhetado Professor Então como é que eu treino A minha palhetada Porque eu só estou treinando Para baixo Como é que eu treino Minha palhetada Abafa Um Dois Um Dois Três Um Dois Um Dois Três Você só vai colocar A palhetada com o acorde Quando Você tiver Com a troca de acorde Boa Então você tem que treinar Em separado Um Dois Papá Um Dois Três Papá Um Dois Papá Só isso Professor Eu garanto Eu mudo de nome Se você não conseguir Ficar bom Naquilo que você está fazendo Porque esse passo a passo Aqui É difícil você encontrar Alguém que te pega Na mão E te carrega Ainda mais online E a gente está procurando Fazer isso aqui Com vocês Então treina Primeira palhetada E depois você vai aqui Um Dois Três Quatro E um Dois Três Quatro E um Dois Estou no quadradinho De dó maior Tá Dois Três Quatro Fiz mil vezes Professor Já está saindo legal De quatro tempos Qual que é o próximo passo Brian Depois de quatro tempos Aí é fazer A prova dos nove É fazer em um tempo Fez em dois tempos Também Treinou É um tempo Conseguiu fazer em um tempo Esse conhecimento Ninguém tira de vocês E aí você Claro Conseguiu fazer em um tempo Aí você vai começar A botar a batida A batida com o ritmo Começa a fazer E tem uma outra coisa Que a gente fala muito também Que o Mestre Sangamila Já acabou Falando isso um pouquinho atrás Não adianta fazer assim Vai ficar tudo errado Vai ficar Você vai ter uma Uma dificuldade de fazer Porque está muito Uma velocidade muito grande Faça devagarinho E quando for Colocar a batida Presta atenção No ritmo Que vocês estão fazendo Porque às vezes Eu vejo a gente fazendo assim Aí perde o ritmo Da mão direita Então faça devagarinho Manter um ritmo Um padrão ritmo Durante a batida Devagar também é pressa Devagar também é pressa Então eu sei que a ansiedade Ela toma conta da gente De a gente querer acertar E a gente tem que tomar cuidado Com isso Para não sair correndo Porque olha só Quem domina A sua troca de acordes É a mão direita Se a mão direita Está Está rápida Você tem que trocar Mais rápido aqui Agora se ela está Aí você consegue Dar tempo Dos dedos Professor Quanto tempo Que demora Para mim poder fazer O quadradinho De dó maior Só vai Sincronizar A sua batida Aí sim Quando a prova Dos nove Estiver pronta Um Na batida Do relógio Tic Tac Tic Tac Tic Tac Pronto professor Eu consegui Aí Foi o que o Brian Falou Vem aqui Um Dois Papá Um Dois Três Papá Claro que você Vai se atrapalhar Um pouco A hora que você Colocar a batida E a troca de acordes Isso daí é natural É natural É natural Quem está no começo Toda dificuldade Faz parte do processo Mas essas dicas Que a gente está dando Do passo a passo Se você fizer Então a primeira coisa Que a gente falou Exercício de palhetas Corda solta Depois Depois Sincronizando Dois Dedos Três Dedos Quatro Dedos Várias Vezes Depois Você vai Abafar aqui E pegar a batida Aí depois Você vai fazer De oito Tempos De quatro Tempos Dois Tempos E a prova Dos nove Um Tempo Vai anotando Aí no caderno Todo esse espaço E depois Fala pra gente Comenta aqui embaixo Se deu resultado Ou se não deu É isso aí E uma outra situação Quem está aqui no YouTube Já dá uma moralzinha Estou vendo que tem pouco like Aqui pra vocês Então já chega aí Está aqui no Facebook Com a gente Já dá o like Agora pra gente Nós temos uma média De Botando as duas plataformas 150 pessoas Acompanhando junto com a gente Então muito obrigado Pela presença de todos Muito obrigado Pelo super chat Dos amigos aí Pessoal que está no Facebook Por que estiver contribuindo Com as estrelas também E Uma outra situação Em cima disso A gente logo coloca Já vai responder as perguntas De vocês que estão Colocando aqui nos comentários É uma situação Muito importante A gente também Quando começa a treinar A troca de acordes A gente se depara com Dois ou três acordes Que a gente tem mais dificuldade Em trocar Uma das trocas Que a gente mais vê Principalmente no início É quando você passa Do quadradinho de dó E vai pro quadradinho De ré maior E aí a dúvida está aqui Quando sai Lá com sétima Pro ré maior Essa dúvida Que muita gente tem Então Qual o processo Qual o processo Que a gente faz Pra melhorar É o mesmo Que você fez lá Pra trabalhar Trocando acordes Na outra progressão Só que você vai pegar Esses dois acordes Que você tem muita dificuldade Como por exemplo Sai do lá com sétima E ir pro ré maior Você vai treinar Você vai treinar só ele E faz o mesmo processo Conta quatro tempos Primeiro Um Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro Um Só os dois acordes Que você tem mais dificuldade Um Dois Três Quatro Repetiu isso mil vezes Faz em dois tempos Um Dois Repetiu isso mais mil vezes Aí você faz a prova Dos nomes de novo Vou tentar na batida Vamos lá Um Dois Papá Um Dois Três Papá Um Dois Papá Um Dois Três Papá Um Dois Papá Um Dois Três Papá Um Dois Papá Um Dois Acontece muito isso aqui Às vezes ainda dá uma travadinha Só que se vocês perceberam Por que eu fiz isso aqui Essa travadinha que eu fiz aqui Dessa troca do lá com o sete A mão pro ré maior Se vocês prestarem bem atenção É a minha mão direita Ela não parou de tocar Então isso também é importante Por isso que a gente treina Em separado as situações Primeiro a gente treina A mão direita aqui Como o mestre também já falou Depois você trabalha os solinhos Dos exercícios de articulação Aí você vai começar a trabalhar a batida A lance da batida E a troca de acorde É pra que Você trabalhe a sua mão direita Mesmo que o acorde Chegue atrasado A minha mão direita Ela não para Então Quando você estiver fazendo troca de acordes Mesmo que por algum momento Você ainda tenha um pouco de dificuldade Com essa troca A sua mão direita Com a batida Ela não pode parar Não pode ficar assim Um, dois, três Um, dois Não Essa pausa Ela não pode ocorrer A gente tem que manter O ritmo mesmo Que o acorde Não tenha chego ali Aos pouquinhos Você vai conseguindo trocar Sem precisar pausar E ir trocando dentro do tempo certo Agora Quer velocidade Quer velocidade Na troca de acordes Exercício de digitação Exercício martelo Isso daí é fundamental Dentro do curso Cavaquinho 2.0 Nós temos um livro Que se chama 215 exercícios Aplicados ao Cavaquinho São 215 exercícios É só vendido para aluno Tá Mas Ele dá um resultado Maravilhoso Quer ter uma boa troca de acordes Vamos supor Você está treinando um quadradinho de ré É aqui que está a prova dos nove Faça bastante vezes Em um tempo Se você conseguir fazer isso Não precisa sair um som limpo não O importante é fazer o acorde correto Pode sair um pouco mastigado sim Mas os dedos estão movimentando Tá Faça bastante isso A gente tem dificuldade em algum acorde Que nem o ré lá com sétima Faz quatro Faz duas batidas Faz uma Porque nós estamos trabalhando Essa mão aqui gente A gente não está trabalhando Ainda o sincronismo Nem nada A gente está trabalhando A troca de acordes Então Essa live aqui É para vocês entenderem Que a troca de acordes A sua batida Ela depende da troca de acordes No momento correto Porque se você rouba Aqui Automaticamente Você acaba se perdendo Então você tem que ter Uma boa troca de acordes Para você poder ter uma palhetada Sincronizada Com a troca de acordes Agora eu vou para o Mi Começa com quatro Ou oito Um Dois Três Quatro Um Dois Errou Volta Um Dois Três Quatro Palhetadas Só para baixo Por que gente? Porque a gente está trabalhando Essa mão aqui A gente não está trabalhando Palhetada Quando a gente for fazer Uma live de palhetada É uma outra situação A gente está trabalhando Essa mão Se essa mão aqui Trocar No tempo correto Do acorde Aqui você não perde De jeito nenhum Então Trabalhem bastante Esse lance Dessa mão aqui Da troca de acordes Não quiser palhetar Também você pode fazer Só assim Se não quiser palhetar Para baixo Faz Começa só Reconhecendo Porque quem comanda O movimento Do seu dedo É a mente Reconhecendo As casas E o movimento Que os dedos Têm que fazer Você pode ficar fazendo isso Uns dez Quinze minutos Ó Fazendo esse movimento aqui Da progressão De Mi maior Aí depois Você vem E põe A palhetada De quatro temas Três Quatro Três Um Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro Aí depois Baixa para dois tempos Não adianta fazer Uma vez só Não adianta Tem que fazer Mil vezes Como eu sempre digo Quer ficar bom Naquilo que você faz Repita A repetição Ela te leva A perfeição Beleza galera? É isso aí E uma última dica Mestre Para a gente poder fechar Para a gente poder fechar Com chave de ouro Agora né Mestre E essa dica Gente Eu vou dar só um pitaco Aqui Para a gente finalizar Com maestria Esse nosso assunto Quando a gente Falar de troca de acordes A gente Às vezes está muito Preocupado aqui Com a ponta do dedo Que o dedo tem que estar Encaixadinho Bonitinho Só que a gente Só que a gente se esquece Disso aqui Eu vou virar para cá Para você ver Assim Assim Melhor A gente se esquece E muita gente Não presta atenção Nisso aqui Na posição Do polegar A posição do punho E a posição do antebraço Então é fundamental Que você tenha Um bom posicionamento Do seu braço Do antebraço Do punho Então essa dica Ela foi implementada Dentro da atualização Do curso de cavalo Aqui no assunto zero E está ajudando Muita gente Então você tendo A posição do punho Correto na parte de trás Isso também ajuda muito Para que você tenha Uma troca de acordes Muito melhor Como por exemplo Às vezes eu vejo Muita gente fazendo A maior assim Olha só Com o dedão lá embaixo Puxo lá para baixo Quase empurrando Para baixo Empurrando o instrumento E o acorde sai assim Com os sons tujos Quando o correto É você segurar Dessa forma aqui Apoiando A sua mão aqui No instrumento E aí sim Você consegue ter A posição correta Então a parte do pulso Polegar e antebraço Ela é fundamental Para que você também Tenha Uma troca de acordes Muito melhor Aliado Claro Com os exercícios De articulação Aliado Com a prática Da sua mão direita Com a prática De paletada Então tudo isso É uma união Por isso que a gente fala Que o treinamento Ele exige Um passo a passo Para que você evolua Da forma correta E isso Dentro do curso Que acaba aqui 2.0 Vocês vão aprender Perfeitamente Quer saber um pouco mais Quer conhecer Pelo menos conhecer Ver o que tem dentro Acesse esse link aí Aprenda a tocar Cavaquinho .com.br E se torne membro Da nossa família Do curso de Cavaquinho 2.0 É onde deixou de ser um curso Né mestre É um modo de viver É isso aí Vamos responder Vamos responder Algumas perguntas Mestre Vamos responder Então Vamos lá Carlos Eduardo Ferreira Boa noite Adquiri o curso Espero poder evoluir Com vocês Com certeza Nós temos um grupo Fechado No Facebook Aqui no Facebook E não sei se você está no YouTube Você está no YouTube Mas no Facebook Nós temos um grupo Fechado Que você pode colocar Todo o seu exercício Lá Todas as suas dúvidas É importante Participar Gente Quem é do curso Participar Dessa família Porque lá O respeito É demais É isso aí Carlão Vamos que vamos É isso aí Cadinho Alô Cadinho Professor Brian Gostaria de saber Se a espessura do braço Influencia alguma coisa Meu cavaco tem um braço De 2.5 Hoje peguei um banjo De um amigo Com a espessura do braço De 2.9 Me senti mais confortável As trocas A tocar as cordas Do que meu próprio cavaco Sim Cavaco Bom Só pra gente ter uma ideia Esse aqui o meu O mestre da mira Ele tem dois Que ele pode falar Muito melhor do que eu Eu também tive Mas eu tenho o meu Que é 28.5 E tinha um de 2.5 O de 2.8 Ele dá um pouco Mais de conforto Na hora de tocar Porque daí você consegue Encaixar o dedo melhor Mas dependendo da mão Se é uma mão um pouquinho menor O 2.5 encaixa bem Mas sobre a sua pergunta sim Dependendo da espessura Ela pode ajudar bastante O bom é conversar com o Luthier Quando você for fazer uma compra E tal Pra você poder ter Um direcionamento melhor Sobre ele Ele que vai poder te ajudar A escolher a medida certa Luzinha Mestre Brian Uma pergunta boba Mas é de curiosidade minha Vocês ainda continuam Fazer exercício Eu faço todo dia Todos os dias Eu não Eu não paro Se eu parar Eu já sou ruim Sem fazer Fazendo exercício Se eu não fizer Então Pô que bom Eu tenho que fazer sim Eu faço Eu faço O Brian também Eu pego no pé dele Eu pego no pé dele Não aqui Tá aqui Todo dia Muito exercício Muito solo Muita coisa Pra poder Ter todos sempre Tendo a mesma A mesma técnica Antônio Suqueiro Boa noite Professor Damiro Brian Estou treinando Quadradinho de dó maior Estou com dificuldade De trocar do Lá Com o sétimo Pro Ré menor Então Antônio Essa sua dificuldade Ela é extremamente normal E é o que a gente Tá falando Passa primeiro Em quatro tempos Se você Essa sua dificuldade Lá com o sétimo Pro Ré menor Passa só em quatro tempos Um Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro E preste atenção Se você não tá Pressionando o seu pulso Na forma errada Porque às vezes Você tá Pressionando assim E aí não há Não há santo Que vai resolver Não encaixa o dedo lá Agora Se eu fizer isso aqui Jogar o pulso pra baixo Olha o movimento Que faço no meu pulso ali Forma errada Forma certa Forma errada Forma certa Então a posição Na parte de trás Polegar o pulso Antebraço É fundamental Deixa eu só dar um pitaco Nessa Nessa pergunta do Antônio Vou dar um pitaco Antônio Quer ficar bom naquilo Faz o que eu tô falando Memoriza E fecha a postila Fecha a postila Memoriza Memorizou Qual é a dificuldade Você tem Lá com o sétimo Pro Ré menor Não fica olhando no papel Porque o seu foco Vai ficar no papel E não no cavaquinho Isso acontece Com muitos alunos Da experiência própria Eu tô passando Memoriza aqui No cavaco E aí você vai ter O seu foco Somente aqui Porque se você Ficar olhando no papel Ali ó Aí você olha pra cá Olha no papel Olha pra cá Aí já é Beleza? Próximo Edson Oliveira Estou no ângulo 2 Estou na progressão Da harmônica de sol Os acordes Para enriquecer Os quadradinhos Vou treinar depois Que terminem Todas as progressões Harmônicas Algum problema? Não Tem que fazer isso Certo? Faz todos os quadradinhos Os naturais Primeiro Pra depois Dar um outro Né? Outra subida de degrau Oi Messias Boa noite de férias Tem alguma técnica Pra decorar as notas Como cifras? Decorar as notas Então As notas Elas tem os nomes lá Né? Dó maior É pela letra D O ré Pela letra D O mi Pela letra E O fá Pela letra F O sol Pela letra G O lá Pela letra A E o si Pela letra B Então você precisa decorar Esse O nome das notas Pela 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 cifragem dela É muito importante Sim você decorar isso Pra facilitar O entendimento Do que você está estudando Eu posso te dar um pitaco? Pode Ó Uma coisa que resolve demais Né? Uma coisa que resolve demais Ó Isso daqui Ninguém fala Fala o abecedário Do A Até o G A B C D E FG De novo A B C D E FG Mais uma vez A B C D E FG Agora fala as notas musicais Começando pelo lá e terminando no sol Lá C Dó Ré Mi Fá Sol Lá Não Lá C Dó Ré Mi Fá Sol Desculpa Lá C Dó Ré Mi Fá Sol A B C D E F G Lá C Dó Ré Fá Sol Vai lá na fila do banco Vai no banheiro e fala isso Já era Decorou E dois ômega 3 Por dia Dois ômega 3 E um copo de Heineken bem gelado Valdemar José de Ramos Professoramente a dificuldade é pegar esses ritmos Então Valdemar Por isso que a gente fala que a dificuldade Ela faz parte do processo O que você precisa fazer É treinar exaustivamente a dificuldade que você tem Dentro de um plano de estudo Dentro do seu dia Tenta não pegar coisas que estão fora do seu contexto do estudo Se você está com dificuldade em ritmo Então fica treinando lá Uma coisa que ajuda muito para você entender sobre ritmo Está um pouco fora do que a gente está falando hoje Mas eu vou dar um pitaco rapidinho aqui É você trabalhar um dialeto Se você tem um dialeto na memória Você cantar um dialeto Isso facilita para que você depois consiga Transferir para a sua mão da palheta Cantando o dialeto Tendo as setas todas direitinho E isso dentro do curso de Cavaquia no Espanso A gente ensina e a gente bate muito nessa tecla De que com o dialeto Para quem tem dificuldades com ritmo Você consegue resolver todos os seus problemas Deixa eu dar um pitaco aí para o Valdemar A dificuldade, Valdemar, ela faz parte do processo A gente só aprende na dificuldade A gente só aprende com o erro Então assim Se eu for tocar um chorinho hoje Que eu nunca toquei na minha vida Eu vou ter sérias dificuldades Eu tenho 32 anos de música Então assim A dificuldade Encare ela como uma forma de aprendizado E de crescimento Beleza? Ele Hélio Nery do Carmo Valeu Nery Boa noite Grande professor da Miribra Eu já estou bem evoluído Mas Pagode tem muitos altos e baixos Como desenvolver? Só com os quadradinhos Hélio de Angra dos Reis Cidade maravilhosa Lá do Rio de Janeiro É isso aí Só com os quadradinhos Ainda nós não tocaremos música Esse é o É a grande O grande divisor de águas Que o professor da Miribra E o Brian Sempre preza Por isso Quadradinho Ele foi feito pra quê? Pra gente poder sincronizar A nossa batida E decorar Memorizar A posição dos acordes Não trabalha com música agora Faça isso, meu amigo Você não vai se arrepender É isso aí Paulo Furlan Olha o Paulinho aí Alô, boa noite Brian e o instrutor Também o exercício com notas fixas Também ajuda a fortalecer Os dedos 3 e 4 Mostrei pra Essa colocação Ah, sim É verdade O exercício de 3 e 4 Ele ajuda muito O mestre da Miribra Ele puxa muito mesmo Com esses exercícios Porque ajuda demais A você ganhar agilidade A você ganhar abertura nos dedos Então é sim Um exercício que Auxilia muito No desenvolvimento De quem tá Com um pouco de dificuldade Contra o acorde de acordes Ajuda em vários quesitos Dentro do seu estudo Gobi Silva Boa noite a todos Uma pergunta Aproximação cromática No acorde Que começa o mesmo Toca a meia batida E pá 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 O próximo acorde Entendi E meia batida Teria como explicar O início do acorde Aproximação cromática E final Ambos com a batida Explica aí Brian Por favor Vamos lá Aproximação cromática Vamos falar rapidinho Vou falar só uma vez Porque tá fora Do nosso assunto de hoje Mas aqui Aproximação cromática Fazendo com o dialeto Um, dois, pá pá Um, dois, três, pá pá Um, dois, pá pá Um, dois, três, pá pá Um, dois, pá pá Pá, pá, pá Um, dois, três, pá pá Um, dois, pá pá Beleza Gomes? Faz dessa forma Que eu tô fazendo aqui Pega essa parte Volta Assiste ela várias vezes Pra você pegar Ficar esperto Da aproximação cromática Fernando Matos Eu vivo aqui Nos Estados Unidos Como eu faço Para ser seu aluno? Fernando Diretamente Dos States of America Olha o link Passando aqui embaixo Aprenda a tocar Cavaquinho .com.br Vem fazer parte Dessa família Opa, não Aqui, ó Pum Opa, tô com o bolo errado Cavaquinho 2.0 Cavaquinho 2.0 É isso aí Valeu, Fernandão Venha fazer parte A Marlene aí Marlene, como fazer Para adquirir esse livro? Marlene, dentro da Plataforma da Hotmart Lá, onde você Acessa o curso Tem lá Ali os Os módulos Quando você desce Bem na parte de baixo Da página lá Tem duas pastinhas Bloqueadas Uma com Se não me engano Com uma cifra de Três cifras De 50 músicas cada E depois tem Um livro abaixo Você clica naquela pastinha Que vai deixar um link Para direcionar E você fazer a compra É tudo direto Dentro da plataforma lá Tudo seguro Como você fez a compra Lá também No Dessa Marcos Lourenço Professor instrutor Referente à troca De acordos E os exercícios Podem ser feitos No início do braço Do instrumento Sempre A gente nunca avança Nesse Nesse tempo Agora de início A gente não passa Da quinta casa Para frente Não A gente trabalha mais Essa região aqui Primeira Até a quarta Quarta Quinta casa No máximo Então aqui É que a gente Precisa dominar Mais o instrumento Cavaquinho É ali na primeira Região É isso aí GPF Seu oficina Boa noite Adquiri um cavaquinho Janine Trovador É um bom instrumento Para iniciar É Denilson Da Barra Mansa Então Denilson Eu nunca tive Um Janine Desse modelo O importante É você se sentir bem É Não posso opinar Porque a gente Não conhece totalmente O instrumento Mas se você Está se sentindo bem Vai para cima Irmão Não tem Esse lance De ficar Cavaquinho bom Claro Existem marcas E marcas Às vezes a gente Dá sorte Você pega um cavaquinho De loja E você Se dá super bem Então não Não tem muito Essa situação aí Sebastião Silva Castro Brian Estou com tanta raiva Dos meus dedos Que só faço Digitação Sou muito ruim Faço todo dia Repito 15 vezes E descanso 3 minutos Será que está sendo pouco Não Sebastião Você tem que fazer menos O que acontece O que acontece Com a nossa musculatura É muito sério isso Eu fiz uma live Com a Andréia Mello Que ela é Do curso Cavaquinho 2.0 E ela é fisioterapeuta Ela trabalha com RPG Quanto mais você fizer Mais cansado A sua musculatura fica E pode te prejudicar No lance de que Dor nas costas Dor aqui na cervical Pode te prejudicar Então assim Eu recomendo Que faça de 5 a 10 minutos De exercício No máximo Por dia Ah professor Assim eu não vou ficar bom Vai Vai ficar bom Se você tiver foco Não adianta fazer 5 a 10 minutos Olhando o Faustão Lá na televisão Então tem que fazer Com foco 5 a 10 minutos Tá E aí faz 5 Descansa 2 Pode falar Uma outra coisa também Que a gente precisa tentar É não se sabotar Porque quando você diz assim Eu sou muito ruim Você automaticamente Tá pegando uma arma E atirando na sua própria cabeça Você mesmo Tá se sabotando Então a gente não pode Se auto sabotar Se auto analisar É por isso que A gente tem um suporte Diário Dentro do curso Cava Fim 2.0 Um grupo fechado Dentro do Facebook Onde os alunos Podem postar suas dúvidas Postar os seus vídeos Se você é aluno Sebastião Posta lá Posta os seus vídeos Pra gente poder te analisar Não se auto analisa Porque a gente aqui Que está pronto Pra poder te ajudar E poder te dar Um veredito Do como é que você Tá estudando Se a gente Se é pra você Que tá no caminho certo Segue a sua trilha Segue a sua trilha Olhe pra você Não olhe pro Pra Pra Glaucio Nunes Sobre as medidas do braço Existe um espaçamento padrão Ou tem alguma marca Para mãos Maiores Não Aí Vai de cada um Eu por exemplo As medidas do meu braço É 2,5 Quando eu falei isso Pro Jefferson Barros Que é um grande amigo Nosso Luthier Ele falou Puta Desculpa o palavrão Nossa Damiro Meu Deus do céu Eu nunca vi Ele é uma figura Eu Realmente Eu me dou bem Com um instrumento Com um braço Agora Cada um Vai ter uma Mas eu creio Que pra iniciante Que nem o Brian Falou 2,8 Pra cima Até 3,0 É legal Pra iniciante Hugo Henrique Boa noite professores Deem uma dica Quanto a posição Mojimentação da mão Para melhorar a troca De dó sustenido com sétima Pra fá sustenido menor No quadradinho de mi maior Claro Vamos lá Essa pergunta sim Tá dentro do nosso assunto de hoje Vamos lá Então Dó sustenido com sétima Fá sustenido menor Dó sustenido com sétima Assim Fá sustenido menor Dó sustenido com sétima Fá sustenido menor Faz aquele treinamento primeiro 1,2,3,4 1,2,3,4 Olha como é que eu tô fazendo A movimentação dos meus dedos aqui Fazer bem devagarinho 1,2,3,4 1,2,3,4 E a parte de trás Cuidando a sua posição Não cola a palma da mão no instrumento Não cola a palma da mão Porque senão você não consegue nem montar Sempre segurando dessa forma aqui Pra você ter um controle melhor Puxo nunca pra cima Não muito pra baixo O polegar Sempre aparecendo ali Você consegue Trocar o acorde tranquilamente Hélio Nery Nery do Carmo Valeu pela dica Brian, professor Damir Outra pergunta Tenho muita dificuldade também Num acorde de Lá menor Não consigo me aperfeiçoar nessa nota Me dá uma dica aí Muito obrigado Nery É o seguinte A minha escola É uma escola mais antiga Que é a escola Biro do Cavalho É uma escola mais antiga Então eu uso dessa forma aqui Que pode ser que te ajude Eu coloco o dedo 1 aqui Tá vendo? Na nota dó O dedo 2 aqui Tá vendo? E o dedo 3 aqui embaixo E essa corda que tá aqui solta Eu encosto o polegar Eu deixo ela muda Tá vendo? Então é uma maneira De fazer o Lá menor Por quê? Eu aprendi dessa forma Porque aqui pra mim Porque aqui pra mim Fica muito apertadinho Ainda mais no cavaquinho 2,5 Então faça esse trabalho aqui Monte Põe o polegar Só encosta aqui em cima Só encosta Não precisa apertar Só encostar pra abafar a corda E fica o Lá menor Si menor Dó menor Tá? Todos que tiverem essa posição Você pode fazer Dessa forma aqui Tira Coloca Tira Memoriza Não fica olhando no papel Memorizou Trabalha só aqui Você vai conseguir com certeza Pode mandar mais aí Mais perguntas aí? Deu uma trancadinha Pra mim, voltou? Agora vou Finalizamos Mais uma live Não deu pra responder todo mundo Mas Uma horinha aqui De live pra vocês Segunda-feira que vem Estaremos aqui de novo Com um novo assunto Maravilhoso Queria agradecer Quem deu os Os selos Aí no Facebook Quem deu O chat aí Também Superchat Pessoal Isso é muito importante Pra nossa sobrevivência Não tô dizendo De grana Nem nada A gente tá dizendo Que a gente Tem muito custo, né? Essa ferramenta Que vocês estão vendo aqui Por exemplo É uma ferramenta Que a gente paga por ela Então se vocês Sempre colaborarem A gente vai trazer pra vocês O melhor conteúdo Que a gente tem Beleza, Brian? É isso aí, Mestre Damiro Eu quero agradecer A presença de todos vocês E semana que vem A gente tá aqui Com mais uma live Muito legal Pra poder ajudar vocês Certo? Depois Quem gostou dessa live Tá aqui no Facebook Já chega esmagando Dedo no like Compartilha essa live Com os amigos de vocês E comenta aqui embaixo Fala nos comentários E diz o que você achou Se você gostou Se ajudou a você A solucionar As suas dúvidas Em relação A troca de acordes A melhorar A velocidade dela Certo? E quem tá no Facebook Muito obrigado Pra presença de todos vocês E na semana que vem A gente tá de volta Com mais uma live aqui Recheada de informações importantes Certo? Valeu Tchau, tchau Valeu Mestre Tchau, tchau Boa noite, gente